A Ubisoft demorou para trazer informações de Splinter Cell Remake, passou o 2022 praticamente inteiro sem trazer nenhuma novidade sobre o projeto, mas agora parece que enfim eles começaram a soltar com tudo aí né? Recentemente trouxeram um bate-papo com os desenvolvedores, que foi naquele vídeo sobre os 20 anos de Splinter Cell, que inclusive eu trouxe aqui, trouxe um vídeo, depois falei a respeito, depois eles revelaram imagens conceituais do jogo e tudo mais, aliás uma melhor que a outra né? E agora a gente tem novamente aí mais desenvolvedores falando sobre o jogo em novos vídeos, vamos lá falar sobre eles porque tem muita coisa interessante para falar a respeito. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Ruff e hoje é dia de falar um pouco aqui sobre Splinter Cell Remake, mais uma vez porque a Ubisoft Toronto soltou 3 vídeos com os desenvolvedores do remake, mais desenvolvedores né? Já tinham feito um vídeo aí com alguns desenvolvedores e agora com outros e os caras eles deram mais detalhes sobre o que está sendo desenvolvido para esse remake aí, eu já adianto para vocês que esse jogo ele está sim no caminho certo, beleza? Esse pessoal está aparentemente fazendo um trabalho muito bom com ele. Eu vou trazer todas as informações aqui para vocês, então confere o vídeo aí até o fim para entender o que é que está rolando com o Splinter Cell Remake. Já aproveita e se inscreve aqui no canal caso seja novo por aqui, porque esse canal é focado exatamente nesse tipo de jogo, ok? Satisfação enorme ter vocês todos por aqui, vamos que vamos. Tudo bem, pelo menos estou no lugar certo. Então senhores, do nada a Ubisoft Toronto soltou aí 3 vídeos sobre Splinter Cell Remake e isso claro que é ótimo para a gente que está esperando aí há tanto tempo sem notícia nenhuma sobre o projeto, até que enfim a Ubisoft decidiu abrir o bico né, porque a ansiedade estava matando. O primeiro vídeo ele foi postado no último dia 23, ele tem o Anthony Panecasio, não tenho certeza se eu estou pronunciando o nome desse pessoal corretamente, mas está aí. Qualquer coisa dá uma olhada lá e corrija aí nos comentários. Ele é líder do time de level design e nesse vídeo aqui a gente já tem uma informação muito animadora sobre o projeto, que é o fato dos profissionais envolvidos nesse remake eles serem fãs da franquia Splinter Cell. Isso não é exatamente uma novidade né, isso é uma informação que a Ubisoft já tinha compartilhado conosco, eu inclusive já tinha trazido isso em vídeo também, mas é sempre importante a gente ver que a cada nova entrevista os desenvolvedores eles estão sempre reforçando esse ponto, é um ponto importante para a fanbase a gente saber que o pessoal que está desenvolvendo o jogo é fã da franquia. E é importante também para a gente saber que não é só papo para agradar fã né, a Ubisoft poderia tranquilamente só divulgar isso, olha todos os desenvolvedores aqui eles são fãs da franquia e tudo mais, com certeza todo mundo iria gostar, só que com o passar do tempo conforme a gente vai vendo o material, a gente percebe que os caras realmente conhecem a franquia, estão envolvidos com o projeto e querem fazer o melhor possível para agradar os fãs, porque eles sabem o que os fãs querem e a meta é agradar esses fãs, os mais antigos né, os que envelheceram junto com a franquia. Claro que existe também uma preocupação aí com os novos fãs, o famoso público moderno né, entre muitas aspas aí, e eu confesso que inicialmente eu fiquei até meio desconfiado com o rumo que esse projeto ia tomar, quando eles anunciaram que o remake ele teria uma história atualizada para novas audiências, digamos assim, mas hoje depois de escutar um pouco mais sobre a visão dos desenvolvedores, eu acho que dá para ficar mais calmo sim, e como eu já tinha dito no outro vídeo lá, eu acho que esse remake está sim em boas mãos, o pessoal conhece, sabe o que é que está fazendo, beleza? O segundo vídeo ele foi postado no dia 25 e a gente tem aqui o Guéran Paterraja, são uns nomes meio diferentes aqui né, ele é designer e está trabalhando também com Splinter Cell Remake diretamente, e ele fala basicamente sobre trazer os traços mais icônicos da franquia para esse remake, como eu disse, dá para notar nessas entrevistas aí o enorme respeito que os guerreiros tem aí pelo material base, e isso é importantíssimo para que esse negócio dê certo né, porque esse jogo ele não vai ser só um remake, ele vai ser um reboot também, a partir dele vários outros jogos virão, então é muito importante que esse remake seja bem feito ok, para que ele possa pavimentar esse terreno aí, para que os próximos jogos venham ali seguindo o mesmo esquema e no mesmo estilo, e Splinter Cell volte a ser uma franquia forte como era antigamente né. O terceiro vídeo tem aqui o Steven Miles, que é o líder dos programadores de IA, e basicamente ele fala da importância dos efeitos de luz e sombra em Splinter Cell, e como isso torna a franquia única, é uma característica muito marcante né, assim como os óculos trifocais por exemplo, os efeitos sonoros, enfim, algumas atualizações são realmente necessárias, eu sei, mas as características principais né, as coisas que definem a franquia, elas precisam permanecer intactas, e esse aparentemente é o pensamento mesmo da equipe de desenvolvimento, muito bom também. As imagens que foram divulgadas recentemente, elas mostram bastante dessa preocupação né, em trabalhar os efeitos de luz e sombra, e olha, ficaram realmente incríveis, como eu já falei no início do vídeo, eu fiz um vídeo a respeito disso, analisando as imagens, recomendo muito que vejam, caso não tenham visto ainda, vou deixar no card aqui em cima, aproveita também para conferir a playlist de Splinter Cell Remake, porque tem vários vídeos aqui falando sobre vários aspectos desse remake, eu estou fazendo uma cobertura bem completa aqui para vocês, de fã para fã, trazendo aí todo o meu conhecimento prévio nessa franquia, compartilhando né, essas informações com vocês, um conteúdo aí, para quem é mais velho na franquia, mas também tem bastante informação, para você que está chegando agora, de repente você que acabou de jogar o Blacklist, ou que jogou o Conviction, gostou do estilo, se interessou pela série, e agora está procurando mais informações, para poder se inteirar mais ali na história, sejam todos muito bem vindos, beleza? Deixa aí nos comentários o que é que vocês estão achando das novas informações, sobre Splinter Cell Remake, e principalmente a expectativa né, como é que está, comenta aí, e vamos conversar a respeito, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus